A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Prefeito Silvio Rafael, vamos tratar primeiro da questão dos engenhos. O que foi encaminhado, prefeito? E eu sei que desde 2013 já tem ações do teu governo com relação a essa questão. Queria que tu relatasse um pouco para nós esse histórico. Na verdade o assunto é muito antigo. Primeiro eu queria ser prefeito naquela época que se transportava de modo inteligente e o arroz saía. Aliás, todas as mercadoras entravam e saíram por água. Que era mais barato e mais inteligente. Talvez ontem eu ainda vi uma entrevista do senador Lazier analisando o quadro do estado do Rio Grande do Sul. E onde a gente vê que as burrices de quem passou pelo governo do estado não deixaram criar alternativas estruturantes para mudar esse nosso estado. Nós fomos o celeiro do Brasil. Você deu um denominado celeiro do Brasil. Hoje nós somos oitavo em participação. Quer dizer, vamos caindo por quê? Porque a burrice desses caras continua impregnada, parece assim. Não tem um plano estruturante. O primeiro plano estruturante seria logística. Logística. Nós fomos cercados de água. Nós teríamos um transporte bem mais barato. Nosso produto seria competitivo. E nós continuamos trancados no processo de burrocrático. Porque não tem como mudar isso. Se não mudar as nossas leis, se não mudar, simplificar isso. Bom, então os prédios nossos, todos na beira da água, cumpriram sua função, no meu entendimento. E em 2013, quando nós entramos aqui, eu procurei primeiramente os proprietários. Dona Beth foi uma pessoa que nos recebeu muito bem. E o que eu colocava? Que eu acho que nós teríamos que preservar no mínimo dois prédios desses. Eu preservaria um do nosso amigo falecido há pouco, infelizmente, o Chemalha. Do escala do Chemalha, aquele da ponta lá. Na ponta esquerda, perto do Náutico. E preservaria o último prédio da dona Beth, que seria o da Chaminé. É os dois que estão em melhores condições. Os dois que estariam em melhores condições, já caíram no telhado. O prédio velho, quando tu fecha, ele acaba caindo. Então agora, infelizmente, ontem na foto vi, caiu aquele prédio lá da B, mais na beira d'água da dona Beth, aquele lá da Roseira Sul, ele sucumbiu. Caiu o telhado todo para dentro. Então, todos eles oferecem risco. Sim. Então, conversava com os proprietários, primeiramente, conscientizando eles de que a gente precisava fazer alguma coisa, que não tinha uma atividade para nos colocar ali na beira d'água, a não ser tu abrir a frente, para o pessoal ter a oportunidade de enxergar a praia aberta, né? Tu ter clareza, né? Tu vai em São Lourenço, tu vai em Guaíba, tu vai... Aí na Barra tem uma característica parecida com o nosso, né? Onde ali a fábrica de gaiteiros resgatou um com o Borghetti e o pessoal. Então, quer dizer, esse era o meu sonho ali para a dona Beth, para o prédio da Chaminé, onde tu teria ali, agregando ali todos os planos culturais nossos do município. Seria ali fábrica de gaiteiros, banda municipal. Nós teríamos ali a oportunidade de criar um... Sim, um projeto de museu, né? Eu penso em deixar encravado aqui para nossas crianças como é que se plantava arroz antigamente, né? Lavrando a boi, então teria a oportunidade de fazer ali. Foice, contando com foice. Exato, tem o locomóvel ali dentro que está ali dentro, que pode ser... Era a nossa energia da época, então as caldeiras, né? As caldeiras. Então a lenha, então tudo isso está ali desenhado para fazer. Então seriam os dois prédios, do Chemale, conservado, e o da Roseira Sul, que tratava com a dona Beth. Então eu vejo só uma saída. Eu vejo uma saída de abertura desses prédios. Derrubá-los mesmo, como nós fizemos com a nossa... A mesma forma como foi feito o sindicato. Sim, aquele nosso ali era tombado. A ideia era fazer um museu do arroz ali. Só que eu vendo que tinha esse prédio, o entendimento da família na época com a dona Beth, eu digo, por que nós vamos ter dois? Vamos fazer naquele prédio que é mais conservado, que tem a chaminé, que tem o locomóvel lá dentro. E eu tombei ele na realidade, né? Eu destombei na Câmara de Vereadores e acabei tombando ele na prática com a Poclenha ali, que logo em seguida virou terreno. E o nosso plano era muito simples. Como sabe que a crise, que eu não canso de dizer que nós pegamos desde 2013, a nossa ideia era tornar ele como se fosse o calçadão. De uma maneira mais simples, talvez, mas com abertura, para o pessoal chegar ali, tomar um chimarrão na beira da praia, enxergar a praia, e ter uma visão, porque as pessoas vão... Chegam em Itapes, onde é que é a praia? Aí a praia está fechada, tu não consegue enxergar a praia. Ou eles vão na Pim Veste, ou eles vão no Balneário para enxergar a praia, não sendo uma praia aqui a 200 metros. Música 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 Música